Você está chegando agora e você não me conhece? Meu nome é Verena Cordeiro. Eu sou especialista em trust, uma modalidade de investimento para clientes de alta renda. Eu ajudo brasileiros afortunados a diversificarem, blindarem e protegerem seu patrimônio, investindo em países de economia forte. Em agosto, no final de agosto, eu faço aí 15 anos. Ai, menina, passou tão rápido. Verena, então você tem essa cara jovem. Ai, menina, é Botox. A gente faz um negócio para ficar mais organizado. Porque não tem jeito, né? A idade chega para todos. Então, qual o tema da live de hoje? Estou enrolada com a imigração. Mesmo assim, posso investir nos Estados Unidos? Então, se você não está enrolado com a imigração... Ah, Verena, mas eu não estou enrolado com a imigração. Ah, Verena, mas... Ou então, se você quiser assistir de novo. Ou então, se você quiser mandar essa live para um amigo seu que está com problema. Você manda aqui, ó. Ó, você manda aqui. Ah, Verena, você vai resolver o negócio do visto dele? Você agora virou advogada de imigração? Não! Não, Rico na América. Eu não virei advogado de imigração, não. Eu vou ajudar ele com as finanças. Eu vou ajudar ele para ele entender que não importa o problema que ele tem. Ele pode investir nos Estados Unidos, tá? Essa é a finalidade da live de hoje. Beleza? Estamos ok? Vamos, 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 vamos! Primeiro disclaimer. Eu tenho três disclaimer. Verena, o que é disclaimer? Aqueles avisos de barra pesada que a gente dá para o povo não encher o saco. Tá? Ou então cumprir na lei, né? Que a gente mora nos Estados Unidos e a gente tem que cumprir a lei. E a gente tem que falar o quê? A gente tem que falar o quê? O que o regulador manda, né? Aí tem que dar o disclaimer, né? Primeiro disclaimer. Eu não vou falar sobre corretora A e corretora B. Por quê? Primeiro porque vai ter uma aula sobre isso. E segundo, porque tem um destaque lá no meu Instagram falando a minha opinião sobre corretoras. Para de ser preguiçoso terminando essa live. Anota já aí no caderninho. Olhar o destaque de Verena. Corretora 1 e corretora 2. Então você vai lá depois no destaque e você vai ver que o destaque já tem muita informação. Beleza? Disclaimer número 2. Eu não sou advogada de imigração, mas eu já fiz muita live. Eu já dei muita aula com advogada. A gente inclusive tem e-books dentro da comunidade dos alunos. Justamente com assinatura desses profissionais que nos ajudaram. A gente tem ajuda, né não? E o terceiro disclaimer. Eu também não sou contadora, Rico na América. Ah, Verena, por que você fala tanta coisa de contabilidade? Porque tem que falar. No final dessa live eu vou responder algumas perguntas de contabilidade. Mas eu não sou contadora. Então só são algumas perguntas básicas que me cabem e eu vou te ajudar a responder. Tá certo? Tá ok? Então vamos que vamos. Vamos que vamos, Rico na América. A primeira coisa que eu quero falar com vocês que estão aqui nessa live é o seguinte. Imigração é imigração. Mercado financeiro é mercado financeiro. O que isso quer dizer, Verena? Banco, corretora, o broker, as instituições que você vai financiar seu carro, sua casa. Ele não tá nem aí pro seu status imigratório. Ele não tá nem aí. Para de ficar com medo. Ah, meu Deus, eu tô com medo não sei o que de abrir minha conta. Ah, eu tô com medo não sei o que. Para de medo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá certo? Então a primeira coisa que você tem que entender é, se você quiser ter uma conta no banco, ou se você já tem, se você quiser abrir uma conta na corretora, ou se você quiser financiar uma casa ou um carro, isso não tem nada a ver com a imigração. Principalmente porque esse país aqui tem lei, tá? Principalmente porque esse país tem lei. Então por que você tá falando isso, Verena? Porque tem vários tipos de imigrantes brasileiros aqui nos Estados Unidos. Vários tipos. Tem alguns de vocês que tem visto estudante. Tem alguns de vocês que tem visto turista. Tem alguns de vocês que tem visto de quê? Visto de trabalho. Tem alguns de vocês que não tem visto. Tem alguns de vocês que o visto expirou. Tem alguns de vocês que tem visto A1, visto L1, visto E2, visto EB5. Tá? Então, existem vários tipos de visto. E o mercado financeiro, ele não tá interessado no seu visto. Ah, Verena, mas por que na hora de abrir a conta eles me pedem a minha documentação? A documentação que eles te pedem é só pra eles terem um documento de identidade. Que pode ser um passaporte brasileiro. Pode ser uma habilitação americana. Pode ser muitas vezes um CNH, uma habilitação brasileira. O que ele precisa é dos seus documentos oficiais de um dos países pra ele preencher o seu cadastro. Isso é documentação interna da corretora. Não tem nada a ver com a imigração. É só pra corretora manter um dado lá com seus dados dentro da empresa. Tá certo? Então, você pode ir tranquilo. Então, vamos lá. Já que vocês já entenderam essa parte, eu quero falar com vocês o seguinte. Existe uma lei, tá? Ó, Flávio tá falando uma coisa bem interessante. Tem um princípio denominado pecúnia non-olet. Que significa que seu dinheiro é bem-vindo independente da origem. Ah, Flávio, é um abraço rico na América. Exatamente isso que eu ia falar agora. Tá certo? Qualquer investidor ao redor do planeta Terra, inclusive você que mora no Brasil e você que mora nos Estados Unidos, podem investir legalmente nos Estados Unidos da América. Quem mora no Brasil paga imposto no Brasil. Tá? E quem mora nos Estados Unidos deveria estar pagando imposto nos Estados Unidos. Quem tem mais de 184 dias nos Estados Unidos é automaticamente residente fiscal. Tá? Ah, Verena, mas eu não tô pagando imposto até hoje. Então, vê aí, Rico na América. Vê com um contador. Eu não sou contadora, então não fica fazendo perguntas de contabilidade. Sai dessa live. Publica numa comunidade. Liga pra um amigo e procura saber o telefone de um contador. arrumar sua vida contábil, porque você pode ganhar. Pagar uma consulta de um contador é nada. Entre em contato com o contador e deixa tudo organizado. Beleza? Pra pagar os seus impostos aqui, você vai... O contador pode emitir esse documento, ou você pode ir atrás também, fazer por conta própria. Conseguir seu IT number. E com o IT number, você fornecendo esse número pra corretora, a própria corretora, ela já vai te colocar como residente fiscal sem problema nenhum. Ou seja, se você não tem documentos, green card, você pode entrar com sua CNH, você pode entrar com sua drive license e você pode entrar com passaporte brasileiro. Se você não tiver nenhum dos três, aí paciência, né, Rico na América? Você também tá querendo um milagre, né? Você tá aqui sem um documento nos Estados Unidos? Aí, realmente, pra você, não tem solução. Tá certo? Outro ponto que eu quero falar com vocês é o seguinte. Pras corretoras americanas, pras corretoras americanas, existe dois tipos de investidores. O residente e o não residente. Não existe esse negócio, ah, eu tenho visto não sei o quê, eu tenho visto não sei o quê. A corretora só tem residente e não residente. Vera, então não tô entendendo nada. Não significa, não significa que ela não vai abrir a conta pra você como residente fiscal. Significa que você vai ter que mandar um e-mail, se comunicar com a corretora, pegar o telefone ou mandar lá nos canais de comunicação dele, explicando a sua situação. Então, possa ser que ele aceite o seu passaporte brasileiro e mesmo assim ele te coloque como residente fiscal. Residente fiscal não tem nada a ver com green card holder, quem tem green card de cidadania, tá? Residente fiscal é quem tem IT number e paga imposto nos Estados Unidos. Ah, eles vão pedir IT number? Não. Mas se você paga imposto nos Estados Unidos, você precisa informar esse número pra corretora. Corretora, pra quê? Pra você pagar os seus impostos. E quem mora no Brasil, a mesma coisa. Quem mora no Brasil, entra com toda a documentação do Brasil e fala, ei, corretora! Eu não sou residente, não. Por quê? Tem gente que fica me perguntando assim, ó. Olha que pergunta que me mandam. Ah, Verena, eu estudei nos Estados Unidos há uns seis anos atrás e eu ganhei um social security number da escola que eu estudei. Eu posso dar entrada na corretora com esse número do meu social? Não, rico na América, você não pode. Para de ser maluco. Social security number. É pra dizer o quê? A única razão é dizer que você paga imposto nesse país. Se você tá no Brasil, você não tá mais morando aqui. Você não paga mais imposto aqui. Você não é residente fiscal. Pra quê que você quer misturar Lé com Cré? Pra quê que você quer botar? Vocês têm um negócio de um tesão pra dizer que é residente. Você sabe qual é a vantagem de você dizer que é residente fiscal? Só tem uma. Residente fiscal, só tem uma. Pagar imposto nos Estados Unidos. Parece que vocês acham que é chique. Ai, eu queria tanto. Queria tanto, Marina. Ai, queria tanto dizer que eu sou residente. Ah, menina. Então, eu tô doida pra você pagar meus impostos. Porque a única coisa que você quer pagar é o que eu não gosto aqui. Que é o negócio dos impostos. Que o povo mete a faca. Tá? Se você não tem green card. E você mora no Brasil. E você tem qualquer tipo de documento. Mas você não é residente fiscal daqui. Você é W9. W8, desculpa. W8. O que é W8? É um documento que você preenche na corretora. Vamos lá? Vamos lá que vocês sabem que eu só tenho agonia pro negócio de escrever. Eu adoro escrever. Vamos lá. O W8. W8. É um documento que quem não é residente fiscal nos Estados Unidos tem que preencher dentro da corretora. A corretora vai te mandar esse formulário pra você preencher, tá? Só quem não paga imposto aqui que preenche o W8. Se mesmo que você não seja green card holder, mas você seja residente fiscal, você paga imposto nos Estados Unidos, você é o quê? W9. Você é W9. W8 é quem é não residente fiscal. W9 é quem é residente fiscal. Então, essa parte resolvida, vamos falar das regras da corretora. Quem é considerado residente pela corretora? De cara, quem tem green card e cidadania. Não residente é quem não tem green card e cidadania. Ah, tenho visto a um ano, não tenho visto, não tenho estátua, não tenho sei o quê, tô com problema, tenho isso, tô no processo, tô em processo de casamento, não tô, tô em processo de visto de trabalho, tô em processo de business. Não importa a segunda situação. Você vai mandar um e-mail, explicar a sua situação e dizer que você é residente fiscal e preencher o W9. Beleza? Verena, por que você não diz assim logo, se ele vai ou não me aceitar? Porque não sou eu que trabalho, eu não trabalho na corretora. Eu não tô lá com o negócio do, com a prancha lá, ó, ó, a prancha lá pra provar ninguém, mas eu não tenho nenhum aluno que foi reprovado até hoje, tá? Gente, eu não tenho nenhum aluno que não conseguiu abrir essa conta, beleza? Então, vocês já sabem o quê? Que se você fizer bonitinho, outra coisa que eu vou falar com vocês, se você mora nos Estados Unidos, você mora nos Estados Unidos e você tem drive license, comprovante de endereço, IT number, eles te aceitam já de cara como residente fiscal. Não fica misturando documento do Brasil com os Estados Unidos. Vocês têm mania de ficar fazendo salada de fruta. Ah, eu não tenho comprovante de residência nos Estados Unidos, vou botar um do Brasil. Ah, mas eu tenho drive license, vou meter a drive license. Quando a documentação chega lá, americano não é brasileiro. americano é cara a crachá, americano é assim, ó, americano não é igual a brasileira. Ah, não, mas por aqui, mas vem cá que eu dou um jeito. Ah, menina, mas vem cá a mim. Americano é cara a crachá. Quando você mandar a documentação errada é igual na imigração, meu amigo, você vai entrar numa bola de neve de problema, porque o carinha lá da corretora, ele vai querer ir fundo. Ele vai perguntar, mas vem cá, por que você botou o comprovante de endereço dos Estados Unidos e botou um documento? Ah, não tô entendendo. Aí possa ser que demore dois meses, dois meses e meio pra você conseguir abrir a conta de tanto de pendência que o Caba vai mandar pra você. Na quantidade de pendência que o fiscal lá, o rapaz da corretora vai te mandar. Aí você vai ficar se lamentando, ah, Verena, então, o meu caso tá enrolar, tá demorando de aprovar, tá isso e daquilo. Porque documentação complicada, quem é não residente e mora no Brasil, bota toda a sua documentação brasileira, passaporte, comprovante de endereço, conta de banco do Brasil. Quem mora nos Estados Unidos tenta entregar tudo dos Estados Unidos. Verena, mas o meu caso é exatamente esse, eu não vou ter tudo, mesmo que eu queira. Aí, na América, você vai ter que entrar naquela de ficar lá no caso com o cara da corretora, tá? Você vai mandar um e-mail explicando tudo pra ele, manda a sua documentação e ele vai mandar perguntas e pendências e você vai ficar aí uma semaninha batalhando pra ele aprovar a sua conta, beleza? Mas não fique chateado, não. Isso aqui é regra, é regra. Será que você tá no país das regras, né? Você tá no país das regras, beleza? Então, qualquer caso diferente do cara crachá do americano, ó, cara crachá, cara crachá, cara crachá, ele vai te encher um pouco de saco querendo saber o que é que aconteceu. Porque eles não entendem essa questão do imigrante. Que tem visto disso, vi daqui lá, mas eu sou residente fiscal, mas eu não tenho documento, mas os caras ficam meio confusos. Então, vai ser o seu papel, tá? Vai ser o seu papel explicar pra eles o que aconteceu por e-mail, beleza? Aqui é uma pergunta que vocês me fazem, tá? Que vocês me fazem. Verina, entendi. Mas se eu só tiver a documentação do Brasil, eles vão achar que eu sou brasileira, não vão achar, não? Não. Por que eles não vão achar? Porque você vai escrever lá no formulário, no lugar do Social Security Number, você vai colocar o IT Number e ele vai saber que você paga imposto aqui, tá? Inclusive, deixa eu baixar aqui que eu quero mostrar e falar algo pra vocês, tá? Em geral, em geral, as próprias corretoras enviam os formulários pra o seu contador você preencher. Quais são os formulários, Verina? O 1099, que é o que vocês mais conhecem, né? O 1099, o 1099-B e o 1099-DIV. Eles vão mandar os formulários pro seu contador preencher. Esses formulários são sobre ganhos realizados. Quando você realizar a declaração de imposto de renda, é só transferir as informações do formulário, entendeu? Você vai pegar o formulário que você preencheu e mandou pra corretora, você vai pegar esses dados e jogar lá no seu imposto de renda. Se você fizer com um profissional, com um contador, é só você enviar os formulários que ele vai preencher. Então, voltando. Verena, então quer dizer que eu tô preocupada, Verena? Quer dizer que eu vou ganhar dinheiro no mercado americano, na Bolsa de Valores, e agora você tá me metendo? Você tá me metendo no negócio de pagar imposto? Não, Rico na América. Não. Parem de achar que porque vocês vão fazer uma declaração de imposto, vocês vão pagar imposto. Não. Pelo contrário. Se você ganhou pouco dinheiro, você não vai pagar nada e é bem capaz de você receber dinheiro de volta. Além disso, é bem capaz ainda de você receber benefícios. Declaração de imposto de renda não significa pagar imposto. Porque tem uns brackets. O que são os brackets? É a porcentagem que você paga dependendo da sua renda. A renda de André vai ser diferente da renda de Carol Gouveia, que vai ser diferente da renda de Leide. Tá certo? Entendeu? Por isso que não tem como eu te falar aqui. Ah, então é 20%. Ah, menina, então... Ah, não, você porque é mais bonitinho é 18%. Ah, você que tá bonita aí, que vê o perfumado do Brasil, é 10%. Tá entendendo? Cada um de vocês vai pagar o seu imposto de acordo com quanto cada um de vocês ganhou. Ah, Verena, eu sou estudante, eu vou ter que pagar imposto? Não. Porque você não ofere renda aqui. Agora, se você tiver ganho de capital, o que é ganho de capital? Vamos lá? O que é ganho de capital? E o que é dividendos? Vamos lá, aqui, papel, papel, aqui. Vamos lá. Você comprou uma ação da Amazon. Amazon. Você comprou uma ação da Amazon. Vamos dizer, ó, no YouTube tá ok, mas no Instagram fica ao contrário aqui as letras, tá? Então, quem tá no Instagram, quem tá no YouTube se deu bem. Quem tá no Instagram vê as letras, tudo ao contrário. Então, vamos lá. Digamos que, uma ideia aqui não é, aqui são valores fictícios, uma ação da Amazon custe 100 dólares. Tá? Se essa ação da Amazon, ela for pra 200 dólares, e você resgatar, você teve um lucro de 100 dólares. Né? Ou seja, no ano dos seus táxis, que você for pagar os táxis, dependendo de quanto você acumulou de lucro no ano inteiro, você vai pagar imposto em cima desse 100 aqui, que foi o quê? Ganho de capital. Agora, tem um outro cenário. Qual é o segundo cenário? O cenário que a gente chama de quê? Dividendos. O que é dividendos? Ah, Verena, eu já sei, tô cansada. Eu tô aqui na live achando que você vai falar coisa nova, e você só tá falando a mesma coisa que eu já sei. Meu amor, essa live é pra quem é iniciante. Essa live aqui é pra quem tá do zero. Se você tem conhecimento, seu lugar não é nessa live, tá certo? Você tem que pagar e fazer meu curso. Beleza? E já ouviu dizer que cavalo dado no seu olho e os dentes? Quem tá achando ruim não precisa dar tchau, só é aí que a gente não vai ficar com saudade de você não. Aqui tá todo mundo interagindo. Então, vamos lá. O que é dividendo? Ah, o que é dividendo? Dividendo é assim. Existem ações como a Coca-Cola. Vou dar um exemplo da Coca-Cola. Coca-Cola. Vou botar aqui Coca-Cola. Uma ação da Coca-Cola, vamos dizer que ela custa 50 dólares. Ela tá custando quase isso mesmo, tá? A Coca-Cola, ela paga dividendos. O que é dividendo, Verena? O lucro que a Coca-Cola tem por ano, ela dá uma pontinha pra quem é acionista e você é um acionista. Você que tem uma ação da Coca-Cola que custa 50 dólares, a Coca-Cola vai te dar uma porcentagem referente a quanto ela ganhou por ano. Vamos dizer que a Coca-Cola tá te dando 10 dólares. Não vai ser isso não, Rigonardo. Não vai se empolgando, mas vai dizer... Vamos dizer que a Coca-Cola te deu 10 dólares por ação, tá? Que a gente chama de dividendos. Dividendo é o aluguel. É o lucro da empresa que ela paga pra você, meio que o aluguel. Aí o que é que vai acontecer? Você também paga imposto em cima disso aqui. Por quê? Porque foi ganho de capital. Você ganhou dinheiro. Tudo que você ganha nos Estados Unidos, você tem que pagar. Tudo. Aqui não tem negócio de uma coisa que os Estados Unidos gostam de imposto. Ganhou, botou dinheiro no bolso, tem que pagar. Então, você vai pagar imposto sobre dividendos. Quem mora no Brasil já tem uma tabela fixa. Quem mora no Brasil paga o quê? 30%. Tá? E quem mora nos Estados Unidos, Verena? Quem mora nos Estados Unidos paga progressivo de acordo com o quê? Com a renda. Mas o máximo é 20%. O máximo é 20%. Porém, agora temos o novo presidente, que é seu Biden. E ele tá aí, retado, né? Querendo aprovar um bocado de coisa no Congresso pra aumentar os impostos sobre ganho de capital. Então, já vou avisando logo, Rico Namera. Quando você virar investidor, Biden vai estar na sua cola aí, aumentando os impostos. Então, vocês têm que ficar ligados nas notícias. Beleza? Tá tudo certo? Então, vocês já entenderam. Verena, então significa que se eu ganhar muito dinheiro, que eu quero que você ganhe, ó. Torcendo. Eu vou pagar imposto? Lógico, Rico Namera. Se você tá ganhando, se você trabalha aqui nos Estados Unidos, você tem que pagar imposto. Se você tem uma empresa, você tem lucro, você teria que pagar imposto. Se você ganha dinheiro através do mercado acionário, quanto mais dinheiro do que você ganha, você tem que pagar imposto. Então, você entendeu, Rico Namera? Não significa... Não significa que por quê você ganhou dinheiro no mercado financeiro, é de certo que você vai pagar imposto. Porque se a sua renda for baixinha, mesmo com ganho de capital, tudo jantando ali, o valor ainda é pequenininho. E aí, você não vai, pode não pagar nada, beleza? Então, converse com o seu contador. Porque só ele e você vão saber quanto é que você tá ganhando aí por ano pra saber quanto é que vai ser o seu imposto, tá certo? Já falei... Olha, eu vou falar do visto F1 de novo. Por quê? Porque tem uma dúvida aqui. A dúvida é a seguinte. Verena, tenho visto de estudante F1. Posso investir nos Estados Unidos? Pode. Verena, tenho visto F1. Posso investir nos Estados Unidos? Pode. Aí, segura aí. Os estudantes com visto F1 podem investir no mercado de ações. Repetindo, os estudantes com visto F1 podem investir no mercado de ações. E não há nenhuma lei específica que impeça. Investir no mercado de ações como investidor passivo é excelente, desde que você não seja, desde que não seja em tempo integral. Verena, como assim em tempo integral? Não tô entendendo nada. Trade. Day trade. Day trade. Tem gente que opera day trade o dia inteiro como se fosse uma profissão. Aí, meu filho, aí é um trabalho. trabalho, tá? Muitas vezes aqui nos Estados Unidos é considerado trabalho se você tá em solo americano. Beleza? Então, tome cuidado com isso. Veja com o seu contador. Beleza? Veja com o seu contador. Vamos falar um pouquinho de imposto? Eu quero falar um pouquinho de imposto. Eu vou responder aqui umas perguntas. Vamos lá? Vou responder umas perguntas antes de começar a falar de imposto. Vamos lá do YouTube, porque o povo do YouTube fica dizendo que eu não respondo ninguém. Eu não sei se ele tá aqui nessa live, mas ele me perguntou, que eu vi, ai meu Deus, era pra eu ter respondido nos stories. Ele me perguntou, Verena, eu posso abrir conta na corretora como empresa? Tudo depende. Poder você sempre pode. Mas a pergunta que eu te faço é, o que você vai ganhar com isso? Se você mora nos Estados Unidos e é residente americano, eu te digo de cara que não tem nenhuma vantagem. Não é igual quando você mora no Brasil que você abre um offshore e aí você tem, aí você abre uma empresa offshore e aí você ganha sobre, que você não vai pagar imposto sobre herança. Por quê? Quem é residente americano, aí tem que ter green card, tá? Aí é green card. Os direitos, infelizmente, legais, é pra quem tem green card. Se você tem green card e mora nos Estados Unidos, você tem isenção de imposto sobre herança de 11 milhões de dólares e um pouquinho. Ou seja, se Deus o livre guarde, você vier a falecer nos Estados Unidos da América e você tiver aí até 11 milhões de dólares pra deixar pra digníssima e pros herdeiros, eles não pagam imposto até 11 milhões de dólares. Quem é que mora no Brasil que fica falando bobagem, fica falando bobagem porque não entende de lei nos Estados Unidos. É, os Estados Unidos cobram imposto sobre herança e o Brasil não cobra quase nada. Não. Aqui pra quem ganha até, pra quem tem de herança até 11 milhões de dólares e um pouquinho paga zero de imposto sobre herança. Agora, Rico na América, se você for afortunado e você ganha acima de 11 milhões e um pouquinho de dólares, você paga imposto sobre herança, tá? Então, quem mora no Brasil e vai investir nos Estados Unidos ou quem não é grincar não tem direito. Beleza? Verena, e aí, como é que a gente faz se a gente não tem direito? Pra quem não tem direito, o máximo é 60 mil dólares. 60 mil dólares. Se você tiver até 60 mil dólares, você paga 0% de imposto se você tiver mais que 60 mil dólares, dependendo do Estado, você pode chegar a pagar dependendo do Estado, você pode chegar a pagar segura aí de 43... Ai, peraí que eu tô falando aqui informação errada. Não é 43, não. 53 é Nova York. 40% de imposto acima do que você tiver dos 60 mil dólares, você vai pagar 40% de imposto na diferença, né? No Estado da Flórida, tá? no Estado da Flórida. E no estádio de Nova York, você vai pagar 53%. New York. Então, rico na América, se você não é grincar roda, você tem que ficar ligado nisso aqui. Mesmo que você não invista no mercado acionário, mas que você more nos Estados Unidos. Patrimônio acima de 60 mil dólares, dependendo do Estado, você chega a pagar de 40% a 53% de imposto. Tá? Beleza? Ah, Verena, e se eu abrir uma conta pra mim, pra minha esposa, será que não fica 60 a 60? Não. Não fica 60 a 60. Porque é por pessoa. João explicou isso numa live. João, que é CPA nos Estados Unidos da América, o gringo. João. João. CPA, brasileiro, mais cidadão americano. João explicou o seguinte. Cada um de vocês tem direito a 60 mil dólares, mas é individual. Mas não soma se você botar a conta conjunta, não. Tá? Por que não soma? Se morrer um, se morrer um, o outro recebe só 60. E se morrer o outro, o outro recebe só 60. Você entendeu? Não é acumulativo, não. Morrer um, o outro recebe 60, mais se morrer os dois é 120. Beleza? Só se... Tem uma questão aí. Só se morrer os dois ao mesmo tempo, se morrer os dois ao mesmo tempo, aí cada um tem seu 60. Beleza? Se Deus o livre guarde. Morrer os dois ao mesmo tempo. Porque é por pessoa, por cabeça. Beleza? Entendeu até aqui? Vamos lá? João Andrade. Eu acho que foi você, João, que fez essa pergunta da empresa, que eu tenho uma mente boa, viu? Não é muito boa, não, mas é boa. É boa e não é boa, é boa e não é boa. Como fica a minha declaração de imposto de renda no Brasil depois que eu realizar a saída definitiva do país? Eu tenho que retirar o imposto de renda do Brasil e declarar só nos Estados Unidos? Ou precisa ser declarado nos dois? Vinícius Marandola? Isso é uma pergunta de Vinícius e é a pergunta de muitos de vocês. Voltando a dizer o disclaimer, eu não sou contadora. Mas eu tenho algumas informações. Com relação ao Brasil, é o seguinte, quem mora nos Estados Unidos e é residente fiscal americano tem que fazer declaração universal. O que é declaração universal? Tudo que você tem no Brasil, você tem que declarar no seu imposto de renda nos Estados Unidos. Voltando rico na América, não significa que você vai pagar imposto. Às vezes você não vai pagar nada de imposto. então para de ficar com medo. Mas legalmente você tem que fazer a, né, você tem que fazer a declaração de imposto universal. O cidadão americano, ele precisa declarar o IRS tudo que ele tem ao redor do mundo. Se ele tiver um castelo na França, se ele tiver uma casa na Alemanha, se ele tiver uma casa na Nova Zelândia, não importa. Quanto em paraíso fiscal, tudo ele tem que declarar no imposto de renda dele como cidadão americano. E tomem muito cuidado se vocês estão nos Estados Unidos, porque o Brasil a lei não funciona. Mas aqui o que eles mais têm é dinheiro para correr atrás, tá? Beleza? Agora tem um ponto aí nessa declaração universal. Se você pagar algo de imposto no Brasil, que você vai ter que pagar principalmente se você tem imóvel, né, IPTU e tal, o que você pode fazer? Colocar no seu imposto de renda americano e deduzir. Falar, ó, eu estou pagando imposto do Brasil. Porque o Brasil tem acordo com os Estados Unidos, tá? E aí você tem que conversar com o seu contador para você não ser bitributado. Beleza? Porque se você ficar... Ah, muitos de vocês ficam caladinhos. Ah, não vou falar não, estou achando que estou levando vantagem. Ao contrário, você está pagando mais imposto. Você está sendo bitributado e não sabe, beleza? Ah, Verena, por que você só está dando atenção ao pessoal do YouTube? Porque João Andrade falou para mim meio dia que eu não respondo a pergunta dele. Está vendo, João, que eu estou lembrada? Ele falou assim, ela nunca me responde e eu respondi, João. Se você mora nos Estados Unidos e você tem empresa, tá? Se você é cidadão americano ou mora ou é residente ou whatever, não faz sentido você abrir em nome da empresa porque não vai te dar nenhuma segurança e nenhuma vantagem. Verena, como é que você sabe disso? Por que eu, rica na América? Ah, menino, lá em 2013 eu quis fazer igual você. Eu quis, ah, menino, achar que tem almoço grátis. E aí a primeira coisa que o contador falou para mim é você pode colocar em nome da empresa, mas não importa se não vai ter vantagem nenhuma. Ah, se o funcionário botar na justiça não tem nada igual o Brasil, que é tudo diferente. Ah, não, eu quero botar na empresa porque vai que alguém me passa a perna. Aí eu estou tudo no nome da empresa. Esquece. Estados Unidos não é assim, não. Tá? Então não tem vantagem nenhuma. Agora, se você mora no Brasil, tem vantagem, mas não é abrir em nome da empresa que você tem no Brasil, não. Você vai ter que abrir uma empresa offshore. O que é uma empresa offshore? Abrir uma empresa em outro país. Geralmente, vocês abrem no Panamá, né? No Panamá, nas Ilhas Cayman, whatever, você vai ter que abrir uma empresa offshore e a conta da corretora, se você... Gente, presta atenção. Se você é cidadão brasileiro, paga imposto no Brasil, isso que é se você nos Estados Unidos nem pensar, tá? Mas se você mora no Brasil, você pode fazer o quê? Pegar um bom contador, um advogado especialista em offshore. Abrir um offshore fora do país, tá? Mas cuidado que os custos são altos, tá certo? Os custos de abrir e manter uma empresa offshore são altos, principalmente custo de contabilidade e administração. Então você tem que ver se vale a pena. Por isso que, para você, abrir uma empresa offshore ou abrir um trust, uma BVI, ó, o Flávio falou, exatamente, uma BVI, tá? Muitos abrem BVI, agora tá na moda BVI, tá fácil de abrir BVI. Muitos estão abrindo BVI, tá? Então, tomem cuidado, porque essa operação, ela é custosa. Vai ter que ter contador, vai ter que ter um advogado para abrir bonitinho e para de querer almoço grátis, tá? Vê um profissional legal, um profissional competente para você abrir essa conta. Estúdio 26XU está perguntando, alto quanto? Então, depende, tá? Depende, porque você vai pagar um escritório de contabilidade e geralmente os escritórios de contabilidade no Brasil que lidam com empresas offshore, eles cobram um valor alto, tá? E aí, depende, pode ser, eu já vi de 3.500 reais, já vi de 5.000 reais, já vi de 6.000 reais, já vi de 7.000 reais, só o valor do escritório de contabilidade. Fora o advogado, que vai fazer toda a papelada, que vai abrir a conta, fora a declaração desses impostos, tá certo? Beleza? O contador, ele tem que dar manutenção nessa empresa. Então, depende do escritório de advocacia que você, de contabilidade, que você vai abrir a sua conta lá no Brasil. Beleza? Então, vamos lá. Vamos lá agora para a gente terminar aqui. Não seria mais fácil abrir aí nos Estados Unidos a empresa, Verena Alexandre, mas se você abrir a empresa nos Estados Unidos, não faz sentido, porque a empresa vai ser uma empresa americana, tá? Empresa americana paga imposto nos Estados Unidos, tá? Esqueçam esse negócio de abrir uma LLC nos Estados Unidos, isso não vale de nada. Pelo contrário, você vai pagar imposto aqui e aí vai ser pior, beleza? A empresa tem que ser aberta fora do país para mostrar que você é o quê? Não residente, tá? E através de uma empresa. E aí você evita o imposto de soberança, beleza? É por isso que tem que ser uma empresa fora dos Estados Unidos e fora do Brasil. Para ser uma empresa internacional. E aí é aquele guarda-chuva, né? Que vocês são o quê? Um dos sócios. Então vamos lá para a gente encerrar? Ah, Verena, a live hoje foi rápida, né? Não foi nada. A gente vai aqui e tem um bocado de coisa ainda para falar. Então eu quero falar alguns tópicos sobre imposto que, voltando, dando um disclaimer, eu não sou contadora, mas é um conteúdo que eu tenho um profundo conhecimento porque eu faço blindagem de patrimônio desde 2006. Então eu vou passar algumas informações para vocês. Nada demais são informações que se vocês procurarem no Google está na internet. Então eu só vou passar algumas informações para lembrar vocês, tá? Para vocês não esquecerem que são perguntas que vocês me fizeram aí mais cedo, beleza? Verena, o que é Tax Bract? Tax Bract é referente a uma faixa de renda que cada um de vocês tem de acordo com o quê? Com o ganho, beleza? As faixas de valores são atualizadas anualmente pela inflação, beleza? O sistema tributário americano ele é parecido com o do Brasil, ele é progressivo. Quanto mais você ganha, mais você paga imposto. Atualmente, a última faixa, né, para pessoas como eu e você, você e eu, é de 37%. Mas Biden está querendo aumentar, né, para quem tem uma renda mais alta, acima de 400 mil dólares, tá? Para quem ganha acima de 400 mil dólares por ano. Se eu estiver errada, me corrija. Minha mente é terrível. Para saber qual faixa do bracket você está, a primeira coisa é você conversar com o seu contador ou você mesmo, se você quiser fazer por conta própria, é você olhar a faixa de renda que você está, tá? Quanto é que você está ganhando por ano? Aí você vai lá na internet, aqui não dá para eu mostrar, só dá para eu mostrar para o pessoal do YouTube que dá para eu compartilhar a tela, mas como eu estou na live direto aqui, ao mesmo tempo, simultâneo, no Instagram, no YouTube, eu não vou fazer isso, tá? Mas você vai lá no Google, bota lá Tax Bract, e aí você vai aparecer a tabela. Aí você vai olhar cada tabela, né, e vai olhar qual é, né, a porcentagem referida à sua renda. Mas você tem que tomar cuidado porque tem toda uma matemática meio complicada, beleza? Porque, ah, quando eu chego nessa renda é 10%, mas dessa renda para essa renda é 15%, mas dessa renda para essa renda para essa renda é 15%. Estou mudando para Porto Rico, sai fora, Biden. Exatamente, eu estou quase, olha Alexandre Nelo, eu estou quase, ai menina, eu estou quase. Primeiro a gente vai para a Flórida, aí depois a gente desce, desce até chegar em Porto Rico. Porto Rico, para quem não sabe, é um estado incorporado nos Estados Unidos e ele tem isenção de impostos, é como se fosse o paraíso fiscal americano, tá? O residente americano que se mudar para Porto Rico paga isso aqui de imposto. Se eu não me engano, 5%, vocês estão sabendo aí, falem para mim aí, tá? Porque eu acho que é 5%, é alguma coisa assim, é bem baixinho, beleza? Então, para saber a sua faixa, você deve calcular primeiro a sua renda tributável e a receita oferida nos seus investimentos, tá? Vai juntar tudo, vai juntar que você ganhou no seu trabalho, vai juntar que sua esposa ganhou, vai juntar aquele extra que você fez no sábado e domingo, vai juntar aquela assessoria que você está dando agora que você está na internet, né? Vai juntar tudo que você ganhou, tudo que você ganhou, meu amor. Ai, é terrível, rico na América, dá uma dor no coração. Aí a gente fica ligando para o contador dizendo, João, essa semana eu liguei para o João, né? Porque é o negócio dos táxis aí que está pegando. Eu falei, João, isso aqui que eu compro aqui para o negócio do meu cabelo, é para a internet, é para o trabalho, menino, deduz aí, aí o João fala que não deduz nada, é um negócio, olha, é um terrorismo. Mas vamos lá. Onde declarar, Verena? Onde declarar o dinheiro que eu ganho dos meus investimentos nas corretoras? A própria corretora vai te dar os formulários, como eu falei, o 1099B e o 1099DIV, esses formulários são sobre ganhos realizados. Você vai dizer lá, menina, eu ganhei X, ganhei Y, ganhei Z, tá certo? Vamos lá? Você vai transferir as informações para os formulários e aí você vai pagar o imposto devido. Se você estiver ali no bracket, não esquece do bracket, não é todo mundo que paga imposto, não, é só quem tem renda, vai lá olhar no número, pega um advogado, não é todo mundo que paga imposto. Para de ficar me perguntando, rico na meca, no direct, mas verendo, não quero pagar imposto, mas verendo, eu ganho pouco, eu sou estudante, eu só ganho, você não vai pagar, menina, para de agonia. Aí vai vir gente nova amanhã e pergunta de novo, é porque meu amigo veio a live, aí o amigo já fica naquele telefone de sem fio, aí já fala coisa que eu não disse, é terrível, beleza? Posso continuar com investimentos no Brasil? Pode, não há problema, mas você tem que declarar aqui, mas dá problema no Brasil se der saída definitiva, né? Aí eles encerram suas contas, tá? Eu tenho até um aluno que deu aqui uma live, participou de uma live comigo e ele falou que até a canta da Nubank, a Nubank encerrou a conta dele. Então, se você der saída definitiva do Brasil, o problema é que eles fecham tudo lá, beleza? Então, se você tem dinheiro, casa, imóvel, se você tem um velho que me dê tudo, que me dê iPhone, que me dê terreno no Brasil, se você tiver tudo no Brasil, você precisa fazer declaração universal. Se você tem imóveis no Brasil, se você tem renda no Brasil, você precisa declarar aqui. Vai pagar imposto? Não sei, depende do seu bracket lá, tudo esse negócio de bracket. Vamos lá. Posso deixar parte do meu dinheiro no Brasil? Pode. Pode. Posso deixar parte do meu dinheiro no Brasil? Pode deixar... Posso deixar parte dos meus investimentos no Brasil de novo? Pode. Só porque você pode? Por quê? Você só precisa colocar no seu imposto de renda daqui. Você pode ter investimento onde você quiser. Tem americano que tem iate, não sei aonde. Tem casa na França. Tem apartamento ali de frente para a Torre Eiffel. Você pode ter tudo, Rico, na América. Só que o imposto é aquilo que você paga. Beleza? Mas lembrando que é necessário declarar os rendimentos nos Estados Unidos da América e as suas posições financeiras. Ah, eu tenho 10 ações da Petrobras, 25 da Vale, 35 da não sei o que. Eu tenho não sei o que dobrado. Tem que declarar tudo, Rico. Para de esconder o jogo. Beleza? E agora, para encerrar a live, eu quero dizer uma frase para você. olha nos meus olhos que agora eu vou encerrar essa frase para você falar para todos os seus amigos. Vocês vão fazer um favor para mim? Faz um favor para a Rica na América. Faz um favor para mim. Fala para todos os seus amigos que querem investir nos Estados Unidos. Sabe por quê? Tem muito imigrante com medo de abrir conta em banco. Tem muito imigrante guardando dinheiro em casa. Eu conheço uma pessoa que ela roubaram 10 mil dólares dela porque ela trabalha vendendo bolo e ela tem medo de deixar dinheiro no banco porque ela está fora de Estados. E nessa de deixar o dinheiro guardado em casa, o rapaz que faz a entrega, ela desconfia, gente, eu não sei, foi o que ela me disse. Sumiu 10 mil dólares. Dinheiro que a pobre estava juntando. Tá? Então, passe essa informação para frente. Passe a informação que não importa seu status, tá? Você pode ter conta em banco. Beleza? É muito mais seguro, tá? Do que você perder seu dinheiro de anos trabalhado. Agora, se puder, procura um contador. Declara tudo que você tem, tá? E não tenha medo dessa questão. Beleza? Não tenha medo. Ah, Verena, eu estou sem status e se eu for deportada. Eu vou ler agora para vocês que estão na live uma frase de um advogado de imigração que mandou essa frase para mim. O nome dele é Vinícius Bicalho, tá? Vocês podem botar aí no Instagram. O nome dele é Vinícius Bicalho. Vinícius Bicalho é um advogado de imigração e ele deu a seguinte frase. Vou ler aqui o que ele mandou para mim. Em caso de deportação, o imigrante não perde os seus bens, a menos que ele tenha sido adquiridos por métodos ilegais, como o tráfico de drogas, por exemplo. Os Estados Unidos são, via de regra, um país aberto aos investimentos e aos investidores estrangeiros. Beleza? Você está investindo num país que tem lei. Ninguém vai tirar nada de você, tá certo? Só tenta. Se você tiver uma conta em banco e você tiver uma situação complicada, você pode botar seu irmão, seu filho, um parente seu como coparticipante da conta, como um... como é conta conjunta. E aí, pode ser uma saída, tá certo? Para você acalmar esse coração aí. Mas não deixe de investir, não deixe de poupar, tá? Faça valer esses anos de América. Você não saiu do Brasil para passar anos e anos aqui longe da sua família e voltar sem nada, beleza? Então, foco no propósito, tá? Eu quis te provar com a live de hoje que você pode, que todo mundo pode investir nos Estados Unidos, beleza? Então, passa essa informação para frente, passa essa informação para aquele seu amigo que está inseguro, porque vocês precisam investir, vocês precisam focar no futuro do seu filho, vocês precisam focar no colégio do seu filho, comprar sua casa, construir o seu patrimônio e pensar na sua aposentadoria, porque não é toda a vida que vamos estar lindos e maravilhosos jovens, não é, Rico na América? Muitos de vocês mandam foto para mim no direct, Verena, eu estou cansada, Verena, eu já estou com 15 anos de América. Então, agora é a hora de abrir o olho, é a hora faca na caveira, tá? Ninguém aqui é velho, velho é o mundo, você ainda tem tempo, se você ainda tem, né, você está vivo, você está no páreo, beleza? Tem muita coisa acontecendo, a gente viu aí muita coisa triste acontecendo, né? Paulo Gustavo aí, um ator que a gente gosta muito, que a gente ama muito, né, ele morreu, é triste, é triste, mas meu pai falou algo para mim que me trouxe ânimo e alegria, ele falou, estamos vivos, enquanto estamos vivos, temos que seguir em frente, temos que seguir em frente, pelo quê? Pelos seus filhos, pelo seu marido, pelo seu futuro, quem ficou, ainda está no game, ainda está na batalha, e vamos para cima, tá certo? Vamos para cima, vamos para cima, porque juntos somos mais, juntos somos o quê? Os ricos da América, menina, a gente não se abate não, olha quem se mudou do Brasil, quem migrou, ai menina, quem migrou é bicho, é bicho das costas grossas, beleza? Não é todo mundo que sai do Brasil, não, né, para se aventurar em uma terra tão diferente, né, da nossa, né, que fala outra língua, que é frio, que tem as dificuldades, então você é uma pessoa resistente, beleza? Então você chegou até aqui, e vamos em frente. Então, é isso, Rico na América, muito obrigada, muito obrigada, a vida continua para quem está vivo, tem tristeza, tem, a gente vai chorar, a gente vai chorar, mas o que é que vai acontecer? Olha também, eu sempre gosto de mostrar essa garrafinha aqui, olha essa garrafinha que está aqui, a gente tem mania de olhar só esse pedacinho que está vazio, né, a gente fica assim, ah, lamureando, lamureando, olha o lado que está cheio, Rico na América, a gente, estamos vivos, muitos de vocês estão vacinados, eu estou vacinada, eu estou vacinada, já estou completamente vacinada, meu marido, então assim, ah, Verena, mas tanta gente triste, mas e aí, a gente vai ficar todo dia deprimido? Estamos vivos, até o que? Para a gente trazer ânimo para a nossa comunidade, a gente trazer uma palavra de esperança, pessoas reclamonas e pessimistas, elas só trazem tristeza para a vida das pessoas, não é isso? Então vamos pensar na esperança, vamos pensar que o que? A vacina vai chegar para o mundo, todos nós seremos vacinados, tá certo? É de esperança que a gente vive, se a gente ficar só focando na tristeza, só focando no ladinho ali da garrafa que está vazio, a nossa vida vai ser muito triste, tá certo? Então vamos tentar seguir em frente, ajudar como a gente pode, ajudar a nossa comunidade, motivar as pessoas a se vacinar, se vacine, tá certo? Se vacine por você, se vacine por seus filhos e se vacine por nós, tá certo? Beijo no coração, abraço e o cheiro da Ricanamérica. Tchau.